O Fujão está voltando dia 30, o Ipapá, e ele está convocando a motossiata. Agora lembrem-se vocês que ele não tem um cartão corporativo mais não, para encher o tanque todo mundo. Compraram R$ 500 mil de marmita. Ele está ali, ele está esperando a passagem da V1 baixar para R$ 200, que é para idoso, deficiente e pessoas aposentadas. Que é R$ 200, está só esperando essa promoção para voltar. Que acabou o peitinho. E quando chega aqui, tem um tal de Xandão esperando por ele, quer trocar uma ideia com ele. Que ele está pensando que ele veio para o Brasil, vai bagunçar o Brasil, vai nada. Cuida, papai, com o coca de horda. Que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aí dentro, o poder acabou. Vá com a moto atrás dele, que vai ganhar multa. Aí dentro, papai, cuida. Lutei, lutei, não adiantou nada. Faz sentido, ele passou três meses lá, juntando prova para trazer para o Brasil. Para ver se Alexandre Moraes está errado. Dia 30 ele chega, o povo dele vai ser solto, tudinho. Lula vai ser preso, junto com essa coca do PT. Olha, olha, olha. Junto com a coca do PT. E ele vai assumir a presidência. Michele vai tomar conta do lugar de Sila Malafaia, que está certo já. Ela vai voltar para a igreja para tomar conta de tudo. É isso aí, gente. Vai sonhando, camboi de caga na pá. Que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aí dentro, olha, alimento para gato está chegando aí. No dia 30, os gatos estão todos doidos. Ai, ai, mito. Aí dentro, papai, cuida. Não tem nada a ver com a outra.